Aí o Flávio Boa Aventura, adiantou demais a bola, perde o lance, a recuperação do Palmeiras, se manda Valdívia, Valdívia pra dentro, recebe o Leandro, bom momento do Palmeiras, já passou o Wesley pra fazer o gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! O Wesley, aos 19 minutos desse primeiro tempo, o torcedor do Palmeiras vibra no Pacaembu, jogada pela esquerda, jogada bem trabalhada, dessa vez o Wesley não errou, recuperação de Valdívia, foi esperto no erro de Flávio Boa Aventura, toca a bola pra dentro, que categoria do Leandro, Leandro faz o passe e falou, Wesley, faz o Wesley, aí o Wesley, por todos os ângulos pra você curtir, marca o primeiro gol do Palmeiras em São Paulo, 1 Palmeiras, 0 ABC, tem alguém grávido ali né? Até o embala nem nele O auxílio de bola do Tony, perde o lance, mais uma recuperação do Palmeiras, roda Chardes, trabalha com o Leandro, se manda pela direita, o autor do gol, aí o Wesley, passa um pouquinho mais aberto, Luiz Felipe, pé direito, uma bomba! Gol! Gol! Laço! Do garoto Luiz Felipe do Palmeiras! Aos 23 minutos desse primeiro tempo, será que fazer gol, uma boa, todo mundo dá cascudo no Luiz Felipe, Luiz Felipe come, agora você vê de novo, roubada de bola do Palmeiras, Chardes pro Leandro, Leandro pro Wesley, o Wesley dá um presente pra direita, você vê, Luiz Felipe, de pé direito, uma bomba! Por todos os ângulos pra você curtir, o segundo gol do tipo do Palmeiras, bela bola de Wesley, garoto Luiz Felipe, Luiz Felipe nasceu no Palmeiras, foi emprestado, quer marcar a presença desse time do Gilson Kleina, e faz o dele! E que golaço, é, dificilmente um jogador arrisca daquela posição, ainda fora da área, sem ângulo, surpreendeu todo o gol! E aí Wesley, bom passe do Wesley, bom passe do Wesley, pro Charles, fez a vida do goleiro, Chardes! O Andrew tá apontando a marca da Cal, o goleiro do ABC, o Lopes, vai pra cima, você vê de novo o lance, ó, o encaixe do Wesley pro Charles, o Charles sai do primeiro zagueiro, dá o toque de pé direito, e o goleiro vai pra cima dele, o Lopes! Quem pegou a bola ali, viu Odinei, é o Vinícius, mas a torcida gritou o nome do Valdívia! Vidaron! Odinei, sem a repetição, eu fiquei com a impressão que o... Pitragem autoriza, Vinícius, pé direito, Vinícius! Gol! Gol! Gol do Palmeiras! Do garoto Vinícius! 17 minutos do segundo tempo! Ele beijou ali o escudo, beija as tatuagens, deve ser uma homenagem pros pais! Goleiro num canto, bola no outro, por todos os ângulos pra você ver o nervoso Vinícius! Que categoria do menino Vinícius! Palmeiras! Um, dois, três! ABC zero! Essa é a cartilha do pênalti bem batido, né Vila? Exatamente! Sábado do Palmeiras! Lançamento é bom aqui pro Serginho, Serginho pro Cobertura! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Serginho! Vibra com os companheiros, vibra com o torcedor palmeirense, Serginho com muita categoria! Ele vem aqui pra comemorar com o torcedor do Palmeiras, você vê de novo ó! Um lançamento preciso! Ele teve uma categoria impressionante pra cima do Lopes! Viu que o Lopes tava adiantado, o Vinícius fez um passe milimétrico! Pro Serginho! Aí o Serginho! Por todos os ângulos pra você curtir! Marca um belíssimo gol! O quarto do Palmeiras! É de goleada! Palmeiras! Um, dois, três, quatro! ABC zero! Essa marcação em linha da defesa do ABC...